Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos à 5ª Escola de Inverno do GEPAD. Para nós, do Grupo de Estudos e Pesquisa em Agricultura, Alimentação e Desenvolvimento, é um grande prazer, é uma honra estar realizando aqui a 5ª edição da Escola de Inverno. Começamos a realizar a escola em 2020, no primeiro ano da pandemia, e desde então a gente vem realizando todos os anos. Esse ano a gente teve uma procura gigantesca nas inscrições, então estamos muito felizes e agradecidos com a participação de todas e todas. Brevemente, só comentando um pouco sobre o GEPAD. O GEPAD é um grupo de estudos e pesquisas em agricultura, alimentação e desenvolvimento. É um grupo que foi criado em 2005, naquele momento coordenado pelo professor Sérgio Schneider. E na primeira década a gente se concentrou muito nos temas de agricultura familiar e desenvolvimento rural. E desde 2010 também começamos a avançar mais nos temas de alimentação e sistemas alimentares, o que nos traz, enfim, depois de vários eventos, pesquisas, nos traz para a realização das escolas de inverno, então desde 2020. Essa escola de inverno, essa 5ª edição, a gente tem a honra de contar com dois grandes parceiros aqui, que é o Instituto Comida do Amanhã e o Instituto Fome Zero, e que logo na sequência também vão dar as boas-vindas para vocês. E a escola de inverno desse ano tem como tema Sistemas Alimentares e Cidades. E aí a gente poderia se perguntar por que esse tema? Bom, as duas convidadas de hoje vão responder justamente isso, qual a importância da gente estar discutindo esse tema, mas só para adiantar, cada vez mais as cidades estão sendo chamadas também para contribuírem para a construção de sistemas alimentares sustentáveis, saudáveis e inclusivos, e cumprirem com a sua responsabilidade para a transformação dos sistemas agroalimentares. Então, nesses oito encontros que a gente vai ter aqui, todas as segundas e quinta-feira, nesse mesmo horário, seis e meia da tarde, a gente espera oferecer um panorama de diversas dimensões e dinâmicas que perpassam essa relação, então, de sistemas alimentares e cidades, e o papel das cidades nesse processo. Mais uma vez, dizer da nossa alegria de estar recebendo todos vocês aqui, e da alegria de estar compartilhando esse espaço, então, com esses dois grandes parceiros, a quem eu já passo, chamo a Juliana Tangari, então, para dar um oi pelo Instituto Comida do Amanhã. Olá, boa noite a todas e todos. Muito obrigada, Kátia, pela introdução. Muito obrigada pelo convite. Para a gente, no Comida do Amanhã, é uma honra consolidar a nossa parceria com o GEPAD, consolidar a nossa parceria com o Instituto Fome Zero, nesse curso que começa hoje, nessa jornada que eu tenho certeza que vai ser super interessante para todo mundo, porque contou com a curadoria maravilhosa da professora Kátia Grisa. Eu não tenho como falhar. É também um orgulho, uma alegria para a gente, porque cidades e alimentação, comida e cidades, como a gente chama, é o nosso principal eixo de atuação, desde que o Comida do Amanhã foi criado, há cinco anos atrás, seis anos já, vem se dedicando a discutir, debater, ampliar o debate, incidir em políticas públicas sobre a relação de sistemas alimentares e o papel das cidades, principalmente. A gente tem visto, como a Kátia falou, um interesse cada vez maior de gestoras e gestores, de técnicos e técnicas, de especialistas, pesquisadores, sobre a relação. E para quem já me ouviu falar antes, sabe que eu sempre bato nessa tecla, o Brasil é um país dos índices mais altos de urbanização no mundo, o mundo inteiro de olho para como a gente vai encarar o desafio dos sistemas alimentares urbanos aqui, dado o nosso grau de desigualdade, etc., e como isso vai ditar uma tendência para o que vai acontecer no resto do mundo, conforme os países vão atingindo altas taxas de urbanização, como a nossa. Então, é isso. Muito obrigada pela presença e muito obrigada, Kátia, muito obrigada, Bellic, por a gente estar aqui juntos. Obrigada, Juliana. Professor Walter Bellic, para dar um olá pelo Instituto Fome Zero. Bom, gente, boa noite a todos e todas. Para mim, é uma grande satisfação, para nós todos, do Instituto Fome Zero, estar consolidando essa parceria com o GEPAD e com o Comida do Amanhã, com quem a gente já vem trabalhando aí há três anos, pelo menos. Então, esse curso, de fato, é um marco importantíssimo na formação de uma mentalidade, de uma ideia de como alimentar as cidades, de como trabalhar essas questões. E isso é super importante, porque nós estamos num ano eleitoral de eleições municipais. Então, muitas das coisas que nós vamos discutir nessas oito aulas, que estão programadas, passam por programas, projetos, ações, nas cidades. Eu vou falar só rapidamente o que é o Instituto Fome Zero. Nós iniciamos as atividades em 2020, a partir do conjunto de pessoas que estavam trabalhando nas questões de segurança alimentar e nutricional. A ideia era juntar conhecimentos e poder produzir materiais e poder influenciar o debate, que estava muito prejudicado em 2020. Desde então, o IFZ vem se dedicando a três tarefas principais. A primeira é o resgate da memória de toda a discussão que a gente tem feito sobre segurança alimentar. O Brasil tem uma imensa tradição nessa questão de segurança alimentar e nós estamos constituindo alguns acervos de materiais importantes para a consulta. Então, por falar em história da segurança alimentar, nós temos um acervo muito importante de documentos do Josué de Castro que estão abertos à consulta no site do IFZ. O segundo tipo de ação que nós estamos fazendo é na produção de documentos. Então, o IFZ vem produzindo uma série de materiais de apoio a quem está trabalhando com segurança alimentar. Eu vou aproveitar para fazer um pequeno merchandising aqui da nossa cartilha que acaba de ser lançada de como enfrentar a fome, como acabar com a fome no seu município. É uma cartilha muito sucinta, tem um apanhado geral e um detalhamento de 11 programas importantes que um prefeito, um vereador pode adotar na sua cidade. Então, a gente vem se dedicando a esse tipo de trabalho, vem trabalhando com o GEPAD, com o Comida do Amanhã e várias outras organizações. E o terceiro pé desse tripé são os projetos de pesquisa, de trabalho junto a governos, organizações internacionais e até mesmo empresas. Então, para nós é uma satisfação muito grande estar aqui na abertura desse curso. Nós vamos ter um inverno quente, o curso de inverno vai ser um curso quente. E eu desejo a todos um bom aproveitamento, porque daqui vai sair muita coisa interessante. Obrigado, Cátia. Obrigado aos nossos parceiros do GEPAD, Sérgio Schneider e outros professores. Obrigada, Belic, Nadine. Então, agora com você a coordenação da aula. Tá bom. Boa noite a todas e todos. Bem-vindos, bem-vindas. Só reiterando que é uma alegria para nós ter cada um, cada uma de vocês aqui conosco. E nessa primeira aula da Escola de Inverno, nós vamos... Desculpa, meu microfone fechou aqui. Nessa primeira aula, a gente vai conversar sobre a relação entre os sistemas alimentares e as cidades. E para nos ajudar a compreender a importância dessa relação e dessa discussão, a gente tem o prazer de receber duas mulheres que vêm fazendo um trabalho maravilhoso para apoiar a transformação dos sistemas alimentares em cidades do Brasil inteiro. E são elas a Juliana Tangari, que é advogada e especialista em Direito Internacional, foi presidente do Conselho a Rio, é cofundadora e diretora do Instituto Comida do Amanhã e também faz parte da Rede de Champions da Cúpula das Nações Unidas para os Sistemas Alimentares. E a Francine Xavier, que é gastronoma com MBA em Gestão, mestrado em Práticas de Desenvolvimento Sustentável. Ela foi coordenadora educacional do Centro de Gastronomia do SENAC do Rio de Janeiro, é sócia da empresa Cambucá Consultoria e também é cofundadora e diretora do Instituto Comida do Amanhã. E a nossa aula, ela vai ser dividida em três momentos. A gente vai começar com a fala da Juliana, depois a gente segue com a fala da Francine e no momento final, a gente vai ter um espaço para perguntas e para debate. Então, as perguntas e as dúvidas de vocês, vocês podem ir enviando pelo chat que a Cristiane e a Marcela vão repassar elas para a Juliana e para a Francine depois. Então, fiquem bem à vontade para participar, pessoal. Não fiquem com dúvidas, perguntem, participem. E também, eu quero lembrar para vocês não esquecer de assinar a lista de presença. As meninas vão colocar no chat aqui também. E só lembrando que vocês precisam participar de 75% das aulas da escola de inverno para conseguir o certificado de participação. E, mais uma vez, cuidado com os microfones para não dar nenhuma interferência nas apresentações, por favor. Então, agora eu passo a palavra para ti, Juliana, por favor. A Francine que vai começar. Então, eu passo a palavra para a Fran e daqui a pouquinho eu pego. Ai, desculpa. Não, a gente que trocou, foi a gente que trocou, Nadine. Tá bom, então Fran, por favor. Bom, é um enorme prazer estar aqui, uma grande honra. Eu sou diretora do Comida da Manhã, como a Nadine já falou. E estou muito, muito feliz. A Juliana vai começar a colocar a apresentação. Para eu... Espera aí. Para... Bom. Então, a apresentação eu começo e depois a Juliana segue. Então, é um grande prazer estar aqui. Muito obrigada para o GEPAD, para o IFZ. Vamos lá começar. Bora lá, Juliana. Bom, a gente vai começar, vou começar falando um pouquinho de onde a gente vem, né? Qual que é a nossa atuação e por que a gente está falando sobre alimentação e cidades. Nós somos um think tank que está em três áreas, né? A gente se divide em comida e cidades, comida e clima e comida e cultura. Nós temos três áreas temáticas, mas a nossa principal área temática é comida e cidades. E hoje a gente tem como principal pauta sistemas alimentares urbanos. Nós participamos em diversos projetos, elaboração de conteúdos, e a gente tem a agenda e a construção das melhores práticas de políticas alimentares como nosso principal trabalho. E hoje nós, já há três anos, ordenamos o Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares, o LUPA. E a partir de agora, de agosto, a gente tem o prazer também de cuidar da implementação do projeto Alimenta Cidades, do MDS. Em parceria com o MDA e o Ministério da Cidade. Mas, enfim, eu vou falar para vocês um pouquinho aqui do LUPA, que a gente já está na terceira edição e que acontece com a co-realização do ICLEI e com a participação de... Ups, voltou? E com a participação de... Com o apoio de diversos institutos, inclusive do GEPAD, do IFZ, e de vários parceiros que nos apoiam. Seria impossível fazer tudo isso sozinho. Hoje, nós contamos já com 300 participantes diretos, 49 cidades, espalhadas por 18 estados. Aqui do lado direito, a gente apresenta as cidades que estão envolvidas. Então, a gente tem uma atuação de nível nacional, com cidades participantes e mentoras. Aqui um pouquinho dos nossos trabalhos. E uma grande satisfação que a gente teve também nesses três anos de atuação, com o laboratório, com todas as atividades que a gente vem fazendo, foi ser citado em três importantes relatórios, em três importantes trabalhos. Tanto no SOF, em 2023, que fala sobre o estado da segurança alimentar no mundo, como no trabalho do IPES Food, no final do ano passado, que era do Prato ao Planeta. E agora, mais recentemente, nós fomos citados no High Level Panel of Specialists. Então, também com a agenda de sistemas alimentares urbanos e periurbanos nesses desafios, tanto da urbanização como na transformação rural. Então, para a gente, nós fomos citados como um laboratório de inovação e de melhores práticas. E esse, o Lupa, ele traz para a gente, a gente traz a cada ano diversos resultados, a gente tem sempre publicações, a cada ano a gente tem os cadernos, que são divididos em cadernos Lupa, que tem o Cenário Geral e o Caderno Amazônia, que é dedicado à Amazônia Legal, além de publicações como um processo de reativação da Agenda Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional em Rio Branco. E também a gente conta com o Mapa Lupa, que, a partir dos dados fornecidos pelos municípios, dos dados fornecidos pelos municípios, a gente apresenta quais são os equipamentos, como que está a parte de governança, faz um mapeamento das políticas públicas alimentares em cada município. Eu fortemente recomendo que vocês entrem no nosso site do Lupa, no comidadamanhã.org, lupa.comidadamanhã.org, e deem uma olhada nesses materiais, são materiais super ricos, que mostram bastante a nossa atuação, e estão lindos, sem nenhuma modéstia, estão muito bonitos. Então, para a gente saber, para a gente poder discutir sobre a importância da alimentação nas cidades, por que a gente está discutindo sobre isso, é importante também a gente pensar um pouco nos desafios que a gente enfrenta, tanto no Brasil como no mundo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os desafios que a gente tem hoje. Então, já falando sobre urbanização, hoje, o Brasil é um país essencialmente urbano, 87%, 87,3% dos domicílios são domicílios urbanos, e apenas 12,7% são domicílios rurais. Então, é muito, muito, muito alta a nossa urbanização. E aí, quando a gente olha também como que a gente está, em termos da extrema pobreza nesses municípios, e como que a gente está no Brasil nesse sentido, a gente vê que 36% dos domicílios brasileiros recebem Bolsa Família, 36,1%. Então, mostrando que a gente tem ainda um cenário muito forte de extrema pobreza. E, se a gente for olhar, 28% desses domicílios, dos domicílios brasileiros recebem Bolsa Família na área rural, e 7,6% na área, desculpa, ao contrário, 28,6% na área urbana e 7,6% na área rural. O que mostra que, na área rural, a gente tem quase 60% dos municípios recebendo Bolsa Família, de 12,7%, que é o total dos municípios, 12,7% no total do Brasil, 7,6% no total do Brasil de domicílios rurais recebem o Bolsa Família. E aí a gente consegue ver isso aqui melhor ainda quando a gente olha para a situação dos municípios, desculpa, da situação do urbano e do rural, quando a gente fala da segurança alimentar e nutricional. Se a gente for ver, 18,2% dos domicílios tem algum nível de insegurança alimentar, no entanto, esse percentual está maior na parte rural, onde 21,8% dos municípios estão em situação de insegurança alimentar. Leve ou qualquer tipo de... Leve, desculpa, 21,8% mais 7,2% mais 5,5%. Então, seria 35,5% de insegurança. Então, se você coloca em percentual, quando a gente pensa em percentuais, os domicílios rurais estão numa situação pior. Mas quando a gente chega e olha em termos de pessoas e moradores, a gente consegue ver que o número de moradores que estão em insegurança, aqui no gráfico da direita, o número de moradores que estão em insegurança alimentar e nutricional é muito maior na parte urbana do que no rural. Chega a cinco vezes mais. Então, embora os índices percentuais apontem para os domicílios rurais, de fato, nós temos mais domicílios e pessoas em áreas urbanas em situação de insegurança alimentar. Até porque a gente tem muito mais domicílios urbanos do que rurais. E aí, se a gente começa a olhar para que tipo de... Como que esses domicílios são apresentados? Quem são esses domicílios? Se a gente começa a aterrissar para poder qualificar esses domicílios, a gente vê que aqui, em termos de Brasil, quase 40% desses domicílios, aqui eu estou me referindo ao gráfico do lado esquerdo, 40% desses domicílios são chefiados por mulheres negras ou pardas. Então, se você olha aqui a barra cinza e a barra azul escura, chega quase a 40% o número de municípios que estão em insegurança alimentar moderada e grave... Desculpa, o número de domicílios que estão em insegurança alimentar moderada ou grave, que são chefiadas por mulheres negras ou pardas. E aí, quando você começa a olhar quem são as pessoas que estão nesse município, você consegue ver isso do lado direito, na parte de cima, onde a gente vê que o maior índice de insegurança alimentar está nos domicílios onde tem crianças de 0 a 4 anos ou de 5 a 17 anos. Então, os índices de segurança alimentar são muito menores, são bem menores, 62,5% e 63,4% de segurança alimentar. Então, a gente está tendo um desenho aqui, que são domicílios chefiados por mulheres, pardas e negras, onde tem crianças de 4 até 17 anos, crianças e adolescentes. E aí, quando a gente olha aqui mais para baixo, na distribuição acumulada dos domicílios, a partir da renda, isso fica mais gritante ainda, porque a gente começa a ver que aqui é uma apresentação dos domicílios, até um quarto de salário, um quarto a meio, meio a um, um a dois e até dois salários. Só que a gente vai somando essa participação. Então, a gente pode observar que os municípios de até um salário mínimo são municípios, desculpa, os domicílios, toda hora eu estou falando municípios, os domicílios onde a renda per capita é de até um salário mínimo, é quando a gente tem a maior insegurança alimentar, de um salário mínimo até um quarto de salário mínimo, são 79% da população que está, dos domicílios, que estão com insegurança alimentar. E se você olha para até meio salário mínimo, já contempla 50,9% dos domicílios que têm insegurança alimentar. Então, a gente vê que está focado na renda, na questão da raça, principalmente nos lares chefiados por mulheres negras, com crianças e que recebem os piores salários. Pode seguir, Juliana. E aí uma outra questão que precisa ser abordada também, é a questão do sobrepeso e das doenças não transmissíveis em adultos. A gente vê hoje que nas capitais e no Distrito Federal a gente tem quase, se você olhar nos números de 2023, nesse primeiro gráfico, do lado esquerdo acima, a gente tem 60%, mais de 60% da população, dos homens e mulheres, o total está acima, esse amarelinho aqui está acima de 60%, com sobrepeso, com excesso de peso. Então, é um índice bem alto e aí a gente começa a ver que a questão das doenças não transmissíveis, se a gente for olhar aqui nos gráficos abaixo, a gente vê que tanto a hipertensão arterial quanto a questão da diabetes segue aumentando. o sobrepeso é um indutor de doenças não transmissíveis, assim como as cardiopatias, a questão da diabetes e o câncer também em alguns casos. Então, assim, já ficou claro que a gente não vai conseguir atingir o ODS 3.4 até 2030 de reduzir um terço da mortalidade prematura por doenças não transmissíveis, e muito menos as metas de nutrição propostas pela OMS, que é atingir a obesidade em adultos a 15,8%. A gente com 60%, acima de 60% em sobrepeso, aqui no Brasil, pelo menos, uma faixa de 30% já está em situação de obesidade. Então, acho que vai ser bem complicado da gente conseguir chegar nessas metas. E aí, quando... Pode passar, por favor. E aí, quando a gente olha para a questão nutricional de crianças e adolescentes, a gente vê que, em geral, a gente já tem um alto grau de risco de sobrepeso e obesidade com crianças também. A gente continua tendo um índice ainda forte de magreza e magreza acentuada, que está em uma faixa de 5%, se a gente for olhar para todas as regiões. Mas, o que é, obviamente, muito grave, a gente tem também uma situação que é o outro lado da moeda, que são crianças também com sobrepeso e obesidade, num nível bem alto também, que chega quase em alguns lugares passa, mas fica em torno de 30%. E a gente observa que isso, quando você passa para o gráfico da direita, a gente observa que isso piora com a idade. a gente vai vendo aqui que, no caso do sobrepeso e obesidade, ela vai crescendo conforme as crianças vão chegando para a adolescência. Então, é uma situação grave que tem muito a ver com a questão do consumo. Eu acho que, quando vão tendo as escolhas também, essa situação vai piorando. e a gente também vai ter muita dificuldade com essa questão da meta de nutrição, de sobrepeso ser menor, de ser 3% com crianças menores de 5 anos. Então, pode seguir, por favor. E aí, uma outra questão também que se coloca nesse momento é a questão da monotonia alimentar. Se a gente for, tem um trabalho que foi feito pela Cátedra José de Castro com comida da manhã para o G20, que está aqui apresentado, onde é colocado que 90% da nossa comida provém de, no máximo, 15 culturas. Então, realmente, a gente está cada vez mais convergindo para uma monotonia alimentar, o que é super grave em termos nutricionais, em termos planetários, em todos os sentidos. E que o trigo, o milho e a soja correspondem a 50% do suprimento de todas as pessoas. Então, a padronização da criação animal, como os custos das externalidades ambientais e todas essas questões advindas da monotonia alimentar. Pode passar, Júlio. E aí, essa monotonia, ela afeta diretamente os limites planetários. A gente vem diminuindo, a gente tem uma perda de biodiversidade absurda, tanto pela nossa maneira de cultivar, como também por essa questão, essa maneira de cultivar, que está conectada também com a monotonia alimentar. E, cada vez mais, a gente perde, perde toda a nossa resiliência. E aí, o sistema alimentar, e aqui também, a questão dos gases de efeito estufa aqui no Brasil, que a gente, por conta também desses sistemas alimentares estão homogêneos, nós temos 74% das emissões de gases de efeito estufa no Brasil advindos dos sistemas alimentares. Pode passar. E aí, quando a gente começa a pensar na monotonia, a gente consegue ver como, cada vez mais, a nossa dieta está padronizada. A dieta em termos mundiais. Se a gente for olhar para esse gráfico de dispersão, cada vez mais a gente está chegando ao centro, do lado esquerdo. Era como a gente estava, como o mundo estava nos anos 60 e como o mundo está nos anos 2000. Isso é gravíssimo em todos os sentidos, nos sentidos tanto planetários, quanto da saúde e até das culturas, porque a gente passa a ter cada vez uma monotonia maior. E aí, agora eu passo para a Juliana poder tratar desses desafios. Juliana, a palavra está com você. Bem, gente, obrigada. Fran, desculpa quando eu passei um slide ou outro aqui errado e te acelerei e não foi de propósito. Me perdoa. Bem, acho que a Francine situou o cenário dos nossos desafios, porque não são só desafios das cidades, são desafios dos sistemas alimentares de um modo geral, embora alguns sejam mais específicos das cidades, mas é para a gente poder explicar o porquê quando a gente olha para as cidades e a gente está resolvendo problemas das cidades, mas também das cidades para o mundo. Então, hoje a gente tem essa previsão de que 80% de todos os alimentos produzidos no mundo serão consumidos nas cidades. Isso, um percentual ao mundo e quando a gente olha para o Brasil, certamente a gente vai chegar lá talvez um pouco antes e a pergunta que se coloca é essa, como que a gente vai garantir resiliência do abastecimento alimentar? Como que a gente vai garantir nas cidades e com os dados que já foram colocados aqui, como que a gente vai conseguir que as cidades realmente garantam o direito humano à alimentação e a nutrição adequadas e bloqueiem essa permanente violação? Se é nas cidades que estão concentradas a insegurança alimentar, o sobrepeso, os maus hábitos de alimentação e a injustiça desse acesso à alimentação, como que a gente vai responder a essa violação de direitos humanos que está aqui colocada? Como também a partir das cidades a gente vai gerar a demanda de alimentos que possa sim preservar a biodiversidade, que possa sim combater essa monotonia dos sistemas agroalimentares e mitigar mudanças climáticas? Não é no campo, não é só na produção que está a conta, o anos dessa conta, mas também nas cidades. Por fim, a gente também sabe que nas cidades e quanto maior vai sendo a concentração, é onde acontece muita geração de resíduos orgânicos, que é um ou outro impacto climático, que é também um impacto social, porque parte, uma boa grande parte desses resíduos poderiam ser evitados. A gente também está aqui interrompendo esse ciclo, tanto de utilização de recursos naturais quanto de acesso à alimentação. situando todos esses problemas nas cidades e aqui eu gosto sempre de utilizar esse diagrama da Ellen MacArthur Foundation que visualiza para a gente o que seriam sistemas alimentares circulares, que é um conceito que a gente trabalha muito, eu sei que vai ser bastante trabalhado em todas as aulas aqui, mas é da onde que a gente parte, o que a gente quer para as nossas cidades, a gente quer viver dentro de um sistema alimentar urbano que seja circular, que promova sustentabilidade no seu entorno, que promova reutilização de insumos, que promova, reduz a desperdício, que promova democracia no acesso à alimentação, que promova renda e desenvolvimento local a partir também da produção e do consumo de alimentos. Então, a nossa proposta é trazer um pouco de como as cidades vêm respondendo a esse desafio, claro que a gente vai apresentar aqui experiências brasileiras e experiências de políticas públicas, que não vão fechar todo o nosso leque de opção, não vão fechar tudo aquilo que pode ser feito, mas é uma grande agenda porque a gente sabe que não vai enfrentar esses desafios se a gente deixar simplesmente o mercado solto, se a gente não tiver regulação e fomento de determinadas ações por política pública. E aí eu trago também essa base histórica do papel das cidades nos sistemas alimentares desde 2016 com a nova agenda urbana da ONU Habitat realizada em Quito, que se discute qual vai ser a agenda dos próximos 20 anos para a questão da urbanização e que é um ano também que a gente tem logo depois do lançamento dos ODS para a agenda urbana respondendo ao lançamento dos ODS da ONU e que tem também nesse ano o lançamento do Pacto de Milão sobre a política de alimentação urbana onde a cidade de Milão capitaneia esse movimento de governos locais que querem agir para sistemas alimentares mais sustentáveis nas suas cidades e que vem eu diria assim coroado em 2019 com o marco da FAO para a agenda alimentar urbana que responde a esses dois movimentos que vem acontecendo desde 2016 e é base de quase tudo que a gente vai aplicar aqui que a gente incentiva nas nossas ações dentro do Comida do Amanhã e que a gente acredita que precisa ser feito para que as cidades possam ser sim mais resilientes mais democráticas garantam acesso à alimentação e respondam aos desafios da monotonia dos sistemas agroalimentares dito isso eu vou aqui trazer alguns temas então que como eu disse representados por programas públicos que não vão dar conta de toda a realidade mas é algumas experiências para a gente se inspirar difíceis até de categorizar muitos aqui talvez eu vou repetir em categorias diferentes ou mesmo vocês vão dizer mas isso poderia ser aqui poderia ser lá é difícil a gente categorizar algo que é intrinsecamente interdisciplinar e intersetorial mas é só mesmo para a gente exercer aqui um pouco da nossa capacidade de se inspirar naquilo que está acontecendo Brasil afora então agriculturas e cidades eu sei que esse vai ser um tema bastante trabalhado por aqui em outras aulas como que a gente discute a agenda da agricultura urbana e periurbana dentro de uma lógica não só de tolerar a agricultura nas cidades a agricultura que foi historicamente afastada das cidades mas incentivar a agricultura perto das cidades e dentro das cidades seja nos cinturões urbanos nas limitações de áreas rurais de territórios rurais no zoneamento urbano ou nas consertações entre municípios e regiões metropolitanas para garantir uma produção nesses chamados cinturões verdes ou mesmo no espaço 100% urbano a gente ter esses incentivos à produção de alimentos que não vai ser exatamente obviamente as mesmas culturas que se possam fazer numa agricultura periurbana mas que também é possível fazer nas cidades e que pode sim também endereçar o problema do abastecimento de verdes de frescos para os centros urbanos então aqui trouxe o exemplo de São Paulo porque São Paulo é a grande maior cidade do Brasil então não tem como a gente pensar num território mais densamente porroado do que isso não só do Brasil como da América do Sul e tem lá 30% é um município que tem seu território garantido para um território rural uma área rural de 30% tem um programa muito interessante que é o Sampa Mais Rural que visa valorizar essa área e interagir não só a área rural mas também a agricultura urbana então é uma ação da prefeitura uma ação do governo municipal para valorizar a agricultura mas também as chamadas hortas de linhão esses arranjos que são feitos com concessionárias de serviços públicos Curitiba a gente também tem mais ou menos esse mesmo aqui nessa foto mas são várias as experiências de agricultura urbana e periurbana de Curitiba mas eu trouxe só essa foto aí da horta ao lado da estação de trem da linha ferroviária estação não perdão da linha ferroviária mas também se repetem outros exemplos da cidade de projetar uma agricultura urbana e nesse caso especificamente como acontece também em outros municípios marcado pela garantia da agroecologia pelo princípio da agroecologia então um programa de agricultura urbana que já nasce desenhado ou pelo menos se desenvolveu para ser desenhado para priorizar a agroecologia e a transição agroecológica trago também aqui o exemplo de Araraquara que tem uma grande está ali naquele cinturão de produção de commodities de exportação do estado de São Paulo mas tem lá uma presença muito grande de assentamentos da agricultura familiar e uma luta muito grande para que essa agricultura familiar produza produza alimentos para nossa alimentação e não freia um pouco a migração daquilo que a gente chama de agronegocinho algumas pessoas chamam de agronegocinho ou essa migração das culturas de commodities da produção familiar para as culturas de commodities então tem que ter também um esforço muito grande do governo local para esse tipo de orientação que a gente também vai ver acontecer em outras cidades eu já trago aqui eu trago também o exemplo dentro dessa linha muitos de vocês já conhecem já devem ter ouvido falar de Maricá no estado do Rio de Janeiro que é uma cidade que tem praças agroecológicas então é uma cidade mais rural não é uma cidade urbana como a Curitiba e São Paulo que foram apresentadas é uma cidade que tem uma área rural forte mas que tem uma produção pesqueira artesanal tem uma produção incentivada de agroecológica e tem esse papel muito interessante da agricultura urbana de não só incentivar a produção mas de ser um lugar de discussão sobre como promover a diversidade como promover a soberania alimentar e que as pessoas possam se alimentar daquilo que está nas praças da cidade e o exemplo de Jundiaí que também vai aparecer em outras categorias digamos assim do que eu venho a trazer aqui que é uma fazenda um programa Vale Verde que é uma espécie de fazenda urbana uma parceria da prefeitura aliás a maior parte desses programas são sempre parcerias da prefeitura com organizações da sociedade civil com organizações que vão ou que se dão suporte técnico ou que fazem de fato são cooperativas de agricultores de agricultoras mas enfim um programa dentro dessa parceria que funciona como um fornecedor de frescos para alimentação escolar já vai aparecer lá em alimentação escolar mas também como um resgate de punks um resgate de culturas nativas adaptadas um trabalho de educação e soberania alimentar super interessante que acontece na cidade facilitado por um programa da política pública municipal seguindo dentro dessa lógica de produção de alimentos na cidade para a gente poder endereçar tanto abastecimento mas também uma mudança de padrão de consumo temos também acho que talvez os programas alimentares por excelência dos governos locais que são as feiras e o acesso à alimentação nos espaços públicos nas regiões sul, sudeste nordeste também a gente vai encontrar as feiras nas ruas as feiras que se montam e se desmontam nas regiões mais quentes a gente vai encontrar essas feiras como mercados como estruturas físicas mais perenes até por uma questão de refrigeração de acomodação mas também isso vai vamos ver esses dois tipos essas duas modalidades acontecerem em diversas cidades eu trago aqui alguns exemplos para mostrar começando de lá para cá em Santarém que tem esse lugar do mercado típico da região norte o exemplo de Curitiba da feira noturna que também não é só de Curitiba em outras cidades acontecem mas acho muito importante quando a gente fala em acesso alimentação e democracia desse acesso pensar na importância das feiras noturnas Porto Alegre que tem um programa de feiras enorme não só de feiras convencionais mas de feiras agroecológicas assim como acontece em outras capitais brasileiras Maricá novamente com o seu projeto o seu caminhão do peixe que é um caminhão uma forma de venda itinerante da produção artesanal de pescado artesanal da cidade e Rio Branco também nessa estrutura fixa da região norte de um mercado para a venda dos produtos mais frescos então enfim toda cidade precisa cada vez mais imaginar como vai ser essa distribuição espacial de feiras mercados facilitados incentivados pelos governos locais que garantam acesso democrático a uma alimentação saudável e preferencialmente uma alimentação de uma produção mais local e mais ecologicamente produzida agroecológica que é o que a gente vai ver acontecer em cada vez mais capitais principalmente também é papel das cidades promover dietas saudáveis é também papel dos programas de alimentação promover dietas saudáveis e programas de alimentação esses que são ou implementados ou mesmo custeados pelos governos municipais então é nas cidades que a gente pode pensar na execução do programa de alimentação escolar a gente sabe que o programa nacional de alimentação escolar o PNAE é uma referência nacional e internacional de promoção de segurança alimentar de resiliência do abastecimento alimentar nacional mas também de segurança nutricional toda a sua regulação que vem em cima para que ao longo dos anos a gente tenha evoluído cada vez mais nessa regulação para que seja realmente garantidora dos princípios do guia alimentar para a população brasileira do ministério da saúde mas não só alimentação escolar a gente sabe que tem outras possibilidades de programas de alimentação e a gente sabe que o GEPAD agora acabou de publicar uma tese aqui já foi logo no início da aula quando a gente estava chegando sendo lembrada disso então é um tema que está aí na tendência da vez da gente discutir cada vez mais os programas de alimentação para além do programa de alimentação escolar mas o PNAE é o programa de alimentação por excelência que acontece nas cidades eu gosto muito de citar o exemplo de Santarém que é realmente emblemático de como aplicar uma alimentação escolar como implementar alimentação escolar com promoção da alimentação da soberania alimentar de produtos da sociobiodiversidade e de fazer aquilo que a gente comentou lá atrás também de através da compra pública garantir que a produção local migre menos ou deixe de migrar para a soja para os produtos de agroexpertação o principal problema é o avanço da soja e possam produzir aquilo que de fato a gente precisa se alimentar nas cidades trago o exemplo de Sobral que justamente aplica também a uma alimentação saudável não só na sua alimentação escolar mas também nas suas cozinhas comunitárias ou restaurantes populares o nome vai variar mas é a oferta de refeições pela prefeitura para os programas então endereçados para combate à insegurança alimentar gosto muito de citar esse exemplo também de Belo Horizonte porque a gente sabe ou muitos de nós sabemos que a alimentação escolar custeada pelo governo federal o financiamento federal para alimentação escolar ele cobre 200 dias de ano letivo e nas férias não tem PNAE então Belo Horizonte aqui entra com um programa que chama Sexta nas Férias que é a entrega entrega de cestas kits de alimentos frescos de alimentos saudáveis para as famílias das escolas dos estudantes das escolas públicas eu acho bastante interessante esse exemplo e de novo Jundiaí aqui porque não tem como a gente só colocar na caixinha da agricultura urbana o programa Vale Verde mas também como um exemplo de educação alimentar e nutricional de realmente um projeto pedagógico que a gente vê acontecer ali de uma produção ecológica agroecológica para alimentar as crianças e para ensinar essas crianças esses estudantes a comerem melhor e com um envolvimento super bonito dos estudantes nesse processo Ainda no âmbito de educação alimentar e nutricional como eu disse é difícil categorizar dividir separar essas experiências elas vão se misturando mas a gente tem um trabalho grande de focar nas manipuladoras de alimento nas merendeiras e quem faz a comida aqui a gente poderia citar também várias cidades que tem exemplos riquíssimos mas que tem mas que tão mas há que não só então uma aplicação da programa de alimentação escolar pensando na regulação do cardápio ou na compra pública desse alimento que vai chegar para a preparação mas quem está preparando quais são as orientações como que a gente torna essas as famosas merendeiras em atrizes porque normalmente são mulheres importantíssimas reconhece não as torna reconhece o papel dessas mulheres como importantíssimas para a gente garantir realmente aquela alimentação saudável que a gente está aqui pregando de uma forma mais no âmbito mais regulatório então esses exemplos de Nova Lima e Maricá eu acho que dizem muito para a gente mas como eu disse não são as únicas a gente poderia ir adiante ainda na ideia de como evitar desperdício de alimentos porque o desperdício de alimentos quando a gente está pensando no consumo não na perda no campo mas principalmente na distribuição para o consumo acontece nas cidades a gente viu ali atrás o percentual de consumo de alimentos é e vai ser cada vez maior na eticidade então como a gente evita esse desperdício e aqui eu trouxe também um leque de ideias a gente vai vou começar aqui de baixo por Curitiba esse trabalho de selecionar alimentos que ainda poderiam ser consumidos nas feiras e enfim mercados e que são perdas evitáveis e transformar isso em kits de doação a gente sabe que isso se repete Brasil afora o aproveitamento então da perda evitável para encaminhar para a doação poderia ser em feira poderia estar aqui se estão no mercado em outro lugar não necessariamente uma feira os programas eu vou subindo aqui para Recife os programas de compostagem de alimentos que também são tendência cada vez mais as cidades estão preocupadas não só no seu no âmbito da dentro normalmente é dentro da agricultura urbana da agenda de agricultura urbana mas não só na questão ambiental mas também como combate ao desperdício de alimentos na ou melhor o que fazer com os resíduos de alimentos Maricá que tem aí também uma uma fábrica que já é famosa a fábrica de desidratados aqui é uma foto das bananas mas eles também desidratam mandioca mas acho que as bananas é o principal produto porque é o principal um cultivo muito forte da região então como ganhar vida útil ou melhor vida de prateleira tem uma expressão que quem trabalha com combate ao desperdício usa mas prolongar a utilização e o consumo desse alimento fresco e perecível gosto de citar esse exemplo também do Rio de Janeiro da fábrica de biometano do ecoparque do Caju que é algo que a gente ainda isso ainda é bem inicial a gente não vê tão difundido tem alguns exemplos no Brasil mas é também que a gente vai fazer com esses resíduos a partir também dos alimentos e como a gente retorna essa não é exatamente aqui o caso isso ainda é experimental mas o mundo já vem discutindo isso como a gente retorna essa energia que a gente gera a partir do biometano para a produção também de alimentos reutiliza na cadeia e o exemplo também dos bancos de alimentos aqui eu só peguei o banco de alimentos de Rio Branco mas são vários os bancos de alimentos que vão funcionar no modelo de recebimento de doações de alimento para endereçar as entidades da rede sócio-assistencial ou mesmo famílias que vão receber esses alimentos então entender também esses processos como parte de uma grande agenda de combate ao desperdício eu acho que vale a pena trazer para vocês e a gente segue aqui com mais alguns exemplos de equipamentos de segurança alimentar eu acho difícil até a gente não chamar tudo isso de equipamento de segurança alimentar e nutricional eu tenho a tendência de chamar tudo de equipamento de segurança alimentar e nutricional mas às vezes por fins de regulação a gente vê a referência apenas a bancos de alimentos ou restaurantes populares mas enfim eu acho que todos esses podem ser equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional aqui os bancos de alimentos então são esses lugares típicos que vão funcionar ou no modelo como eu trouxe ali de Rio Branco mas não só de Rio Branco de várias cidades que recebem doação e passam e vão doar mas também no modelo de aplicação do programa de aquisição de alimentos então o banco de alimentos como esse equipamento essa central de recebimento dos alimentos adquiridos da agricultura familiar via PA e que vão se destinar à doação eu gosto de trazer o exemplo de Barca Arena porque Barca Arena tem um banco de alimentos que funciona para operar o programa de aquisição de alimentos do município é um PA custeado pelo município para compra de produtores locais eu acho que a gente tem visto isso foi quando o PA federal perdeu muito orçamento a gente viu alguns municípios que podiam que tinham tesouro para isso que tinham capacidade orçamentária para isso criarem os seus programas municipais de aquisição de alimentos e eu espero que isso seja uma tendência e que não se perca e que eu continue para a gente garantir resiliência e desenvolvimento local Juliana cinco minutinhos beleza eu gosto de citar Araraquara pela padaria solidária que também não é só em Araraquara que tem mas é também uma forma de receber aquela farinha que vai ser doada que vai evitando perda de alimentos e eles têm um programa de gerar capacitação para pessoas em estado de vulnerabilidade gera essa renda e produz o pão que também vai ser doado nos programas de alimentação não vale me contar gente aqui então nesse mesmo modelo eu vou então acelerar a questão dos mercados subsidiados os exemplos de Curitiba com Armazém da Família e Sacolão da Família e o exemplo de Belo Horizonte com Rede Abastecer são exemplos típicos desses mercados que contam com subsídio público para poderem oferecer produtos alimentos mais um preço mais acessível para a população principalmente a população de baixa renda e que precisam também entrar na ordem do dia do planejamento esse tipo de programa precisa crescer para outros municípios inspirar outros municípios eu acho que esse é o último os restaurantes populares e as cozinhas comunitárias ou os nomes vão variar mas de um modo geral os equipamentos públicos aplicados nos municípios muitas vezes pelos estados como é o caso do Bom Prato de São Paulo em que se oferece uma refeição uma refeição gratuita ou quase gratuita para a população de um modo geral ou o modelo das quentinhas da refeição pronta que vai embalada para a população cadastrada nos CRAs são modelos que a gente vai vendo acontecer Brasil afora e esse modelo híbrido da cozinha solidária que eu chamaria de um equipamento quase público que tem uma função pública porque são aqueles equipamentos da sociedade civil que prestam uma função pública a gente vê essa inovação de Curitiba que é o Mesa Solidária onde a prefeitura dá o espaço e a sociedade civil organizada é quem fornece as refeições e agora o novo programa federal do programa Cozinhas Solidárias que vai incentivar que vem incentivando já está rodando mas enfim cadastrando para incentivar e apoiar as cozinhas solidárias Brasil afora cozinhas solidárias entendidas como então esse lugar que é organizado pela sociedade civil mas que exerce uma função que é pública que é social a desculpa eu ainda tinha esse então da Adine o programa do desafio logístico do abastecimento alimentar eu sei que esse vai ser uma aula inteira então não vou perder tempo aqui mas é só para deixar essas duas imagens temos problemas teríssimos Brasil afora a gente continua nesse modelo das SEAS das grandes centrais de abastecimento e ao mesmo tempo a gente tem o desafio dos municípios gigantescos como os municípios do norte e de novo o caso de Santarém onde as ruas são rios e o desafio de ofertar alimento saudável por esses rios que podem demorar três, quatro dias para serem cruzados dentro do território de um município como que a gente vai enfrentar ou como a gente está enfrentando e deveria melhorar tudo isso e planejar a localização dos equipamentos públicos em porta também sei que esse vai ser um tema das aulas que se seguirão porque a gente centraliza esse abastecimento no lugar essa desculpa o armazenamento no lugar esse lugar ou não só centraliza o armazenamento no lugar mas também essas restaurantes populares cozinhas comunitárias como a gente falou acabam ficando muitas vezes nas regiões mais vulneráveis climaticamente seja as enchentes seja os desabamentos e a gente tem que pensar sobre isso foi agora obviamente o desastre não sei porque ficou um Porto Alegre SC aqui me perdoem porque o RS mudou para SC enfim o desastre agora de Porto Alegre enfim de toda a região metropolitana do Rio Grande do Sul mas isso também aconteceu em São Paulo em 2020 na FIAGESP e a gente precisa discutir esse tema senão a gente não vai adiante na questão da resiliência dos abastecimentos alimentares em tempo de mudanças climáticas por fim a mensagem que a gente deixa quando se fala de sistemas alimentares e de políticas para sistemas alimentares é a necessidade de colocar realmente comida no centro dessa agenda urbana realmente planejar a alimentação como uma pauta principal dos governos locais não é uma pauta secundária uma pauta que precisa ser planejada com participação com escuta da sociedade atenta às necessidades e vocações do território com compromisso político a gente colocou aí o Bellic já trouxe a cartilha do FZ o Comida da Manhã também publicou uma agenda e são várias as organizações que estão fazendo isso é preciso ter compromisso político com essa agenda programas contínuos projetinho ação que vai acabar ali não é política pública política pública tem que pensar em continuidade em perenidade a gente precisa ter um planejamento que seja intersetorial que seja coerente que um programa não esteja anulando o outro tem que ter coerência e tem que ter consertação entre esses órgãos e as secretarias dos governos e inclusive nos diversos níveis de agenda com o governo municipal com o governo estadual com o governo federal e as equipes precisam estar cada vez mais capacitadas e sensibilizadas que o direito humano à alimentação é um direito em constante violação e precisa sim avançar muito para que a gente possa garantir o seu integral assegurar integralmente o direito humano à alimentação e à nutrição adequadas no Brasil muito obrigada me perdoe Nadine por ter passado muito do meu tempo não se preocupa foram só dois minutinhos não tem problema muito obrigada Francine e Juliana pelas apresentações sempre maravilhoso ouvir vocês e dar um quentinho no coração ver tanta coisa legal que as cidades estão fazendo mais uma vez agradecer a vocês Juliana e Francine foi um prazer aprender com vocês ouvir vocês todo esse trabalho que vocês vêm fazendo muito lindo